Esse dia é especial É a primeira do Nelson Esse dia é especial É a primeira no palco Agora pensa no dia de amanhã Esse dia é onde vais ser feliz Não digas não, não, não dá Eu vou conseguir É assim que se diz Assim que se diz Assim que se diz Assim que se diz